Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Benício e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você ir de casa. São Paulo vence mais uma no Paulistão e segue firme na busca pela reabilitação na competição. Rogério Senna afirma em coletiva que o clube aí continua a busca por reforços para a temporada 2022. Denis ressurge e abre o jogo sobre sua passagem pelo Tricolor fazendo altas revelações. Programa sócio e torcedor tem queda e Alex define seu futuro à frente do Sub-20 do São Paulo. Vai ficar ou vai embora? Tudo isso e muito mais que conta a partir de agora. Se você se interessou, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva aqui se não for inscrito e ativa a sinega pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. E nenhum vídeo aqui deste canal, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Bom, no apagar das luzes, o São Paulo ontem venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. No finalzinho com o gol do Caleri, o Gabriel Sara fez o gol do São Paulo, o Caleri fez o gol do Tricolor também, o segundo gol da virada. Porque o Luca tinha aberto o placar de pênalti. Num pênalti que não foi absolutamente nada, mas mesmo assim marcaram o pênalti e a mídia pianinho. A mídia não falou nada sobre esse lance aí porque, né, ia favorecer o São Paulo. Iria detalhar que o São Paulo foi roubado mais uma vez. Mas a mídia continuou caladinha aí pra não falar nada que beneficie o São Paulo. Mas o lance já tinha passado, né? Poderia ter falado alguma coisa, mas ninguém falou. Enfim, além da vitória de ontem, o São Paulo quebrou um tabu no Moisés Lucarelli. O Tricolor não vencia lá desde 2015. Na época era o Moisés Ramalho, treinador do São Paulo. O São Paulo venceu de virada por 2x1. A Ponte tinha feito o gol, né, aberto o placar com o Rony em São Paulo. Aí o Paulo Miranda e o Alain Kardec viraram para o Tricolor também no finalzinho, né, gente? O São Paulo quebrou esse tabu aí de 7 anos sem vencer lá em Campinas. De quebra, São Paulo assumiu a segunda colocação do Grupo B com 7 pontos. O São Bernardo é o primeiro colocado com 11 pontos. O São Paulo aí tá na sequência. São Paulo volta a campo contra a Inter de Limeira no estádio do Morumbi nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, também pelo Campeonato Paulista. Pra você, quem foi o melhor em campo ontem na partida contra a Ponte? Comente aqui embaixo. Em coletiva pós-jogo, o Rogério Senna novamente foi sincerão. O mito sincerão, gente. Senna afirma não temer a demissão do São Paulo, né, caso aconteça, pra ele tá tranquilo porque ele não joga pensando no emprego. Olha só o que ele disse, abre aspas. É um time com prazer de ter o controle do jogo. Eles veem no treinador um cara apaixonado pelo futebol, não pelo emprego. É apaixonado pelo São Paulo porque tem tido toda a vida no São Paulo. Mas não defende o emprego, defende a maneira de jogar. Ainda sofremos na parte física, mas não deixamos de lutar. Fecha aspas, disse aí o Rogério Senna, né? O Senna tem muito respaldo da diretoria São Paulina, né? E deve mudar muita coisa por lá. E quem não estiver satisfeito com a maneira do Senna trabalhar, vai ter que pegar as coisas e ir embora, cara. Porque o Senna é muito respaldado pela alta cúpula São Paulina, que é quem realmente importa. Embora alguns conselheiros não gostem do Rogério Senna, mas nunca gostaram do Rogério Senna. Desde a época que o Rogério Senna era treinador, tinha conselheiro lá que já não gostava... Era jogador, na verdade. Tinha conselheiro lá que não gostava do Rogério Senna e da forma que ele tratava todos os companheiros. Enfim, vai ter que... ou atura ou surta. É isso. Senna ainda falou aí, né? Sobre ter apenas um volante no elenco. Disse o seguinte, abre aspas. Não temos primeiro volante. O que temos é o Luan. Fecha aspas. E isso não é verdade, Rogério Senna. O Gabriel Neves é um primeiro volante. Ele é primeiro volante de origem. Você que tá tentando inventar ele, sei lá como, mas ele é primeiro volante de Gabriel Neves. Ou você se esqueceu que o Gabriel Neves faz parte do elenco? E o Gabriel Neves é muito melhor que o Rodrigo Nostor na questão de marcação. É sim um primeiro volante. Então não me diga que o Luan só é o primeiro volante, porque não é verdade, tá? Em outro trecho da entrevista, o Rogério Senna falou sobre reforços pra 2022, né? Ele já tinha pedido um zagueiro, um volante alto e um ponto de velocidade. E até agora nenhum desses três chegou aí pra ele. Nenhum pedido foi atendido pela diretoria São Paulina. E o Rogério diz que a diretoria segue monitorando o mercado da bola em busca de reforços. E além disso, ele também falou sobre a volta de Luciano e também do Luan. Olha só, abre aspas. Acho que o Luciano pode voltar em uma semana, dez dias. O Luan talvez não bora um pouco mais pelo condicionamento físico. Mas o importante é que a gente encontre possibilidades. E onde a gente não tem, a gente está atento no mercado. Fecha aspas. Então, eu espero que vocês estejam atentos a um camisa 10 de verdade, né? Um meia de criação. Um meia armador, né? Com características de colocar o companheiro na cara do gol facilmente, estilo Benítez. Espero. No ano passado, o São Paulo lançou o novo programa Sócio Torcedor, né, gente? Que, pô, foi um alvoroço. Não, porque vai ter melhoria e não sei o quê. Tava largado, agora vai ter toda a tensão e papapá pororó. Realmente, de primeiro momento, teve ali uma tensão devida do marketing do São Paulo referente ao Sócio Torcedor, né? O clube ainda conseguiu dobrar o número da antiga gestão, né? De 15 mil subiu para 30 mil sócios torcedores rapidamente, gente. A expectativa era atingir o número aí de 100 mil sócios torcedores, o que não aconteceu. Porque não tem benefícios que tragam realmente a maioria dos torcedores para fazer o Sócio Torcedor, né? Inclusive, eu fui um dos que tava brigando por conta de ter a opção de pagar no boleto bancário o Sócio Torcedor. Porque nem todo mundo tem cartão de crédito. E isso faz com que uma boa parte da torcida São Paulina não adquira o programa Sócio Torcedor. Porque nem todo mundo tem cartão de crédito. Simplesmente isso, gente. Enfim, o novo programa Sócio Torcedor já tá abandonado, rapaziada. Inclusive, teve uma queda considerável de 32 mil sócios que tinham recentemente, né? Pelo menos duas, três semanas atrás, caiu para 30 mil, 512 mil sócios torcedores, tá? Hoje o São Paulo, inclusive, não tá nem no top 10 de clube com mais sócios torcedores no Brasil. Foi ultrapassado recentemente pelo Fortaleza e também pelo Ceará, gente. Então, o pessoal do marketing, mano, volta as atenções ao sócio do torcedor. Traga mais benefícios, planos melhores do que já tem. Porque tem planos bons, mas traga planos melhores para atender todo o público realmente dos São Paulinos, tá, gente? Porque tem benefício aí que eu vou te contar, viu? Eu tenho que melhorar bastante. No último final de semana, todo mundo se perguntando. O Alex vai embora de São Paulo? O Alex vai sair da proposta do Havaí? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, ele já vai embora. Mas já, meu Deus, chegou ontem e já tá indo embora. Bom, saiu a informação mesmo do jornalista do Globo Esporte, de Santa Catarina, que o Alex tinha uma proposta do Havaí. As negociações estavam em oendamento e tal, não sei o que, sei o que lá. Informação publicada pela TV Globo, né? Ontem o próprio Alex falou sobre o seu futuro à frente do São Paulo, né? E deixou bem claro que fica. Como eu já tinha falado, que dificilmente ele sairia. Olha o que ele disse, abre aspas. E como eu falei no vídeo anterior, o Alex fica, gente. Dificilmente ele sairia, não teria o porquê dele sair nesse momento, né? Tá muito bem e é muito bem quisto lá no São Paulo. O técnico tem contrato com o Tricolor até o final desse ano. E há burburinhos internamente de que ele tá sendo preparado pra assumir o time de cima, o time principal do São Paulo. Então, por isso que eu falei pra vocês que dificilmente o Alex sairia do São Paulo neste momento, né? A expectativa é que ele um dia assuma o profissional do São Paulo. Mas vamos ter que aguardar, né? Até chegar esse momento, o Rogério Senna tá muito bem, obrigado. Então, não vejo por que também trocar por agora. Teria que esperar renovar a conta do Alex, fazer ele ter desenvolvido um trabalho ainda maior e melhor na base. Pra depois, quem sabe, numa futura saída do Rogério Senna, chegar o Alex. Mas o Rogério Senna ainda tá arrumando toda a casinha lá pra deixar um legado e deixar aí um futuro melhor pro próximo treinador. Lembra do Denis, rapaziada? O goleiro que substituiu o Rogério Senna e quando o Senna se aposentou lá em 2015, né? Assumiu a titularidade de vez em 2016. Então, ele concedeu entrevista exclusiva aí ao Esporte Espetacular da TV Globo. O programa famosíssimo, né? Que tá há anos aí na televisão. E o goleiro falou sobre a pressão de substituir o Mito, o Senna, o excepcional Rogério Senna. Denis ficou sete anos na reserva do Rogério Senna, rapaziada. Um bom tempo, deu pra aprender bastante com o Mito e tal. E fora que o Rogério Senna também era um pai de a João Fominha, né? Ele chegou, o Denis, chegou a salvar o São Paulo em diversas oportunidades. Quando substituía o Rogério Senna, quando o Rogério Senna tava suspenso ou quando tava lesionado, né? O Denis entrava e chegou a salvar o São Paulo várias e várias vezes. Quer queira, quer não. Com defesas excepcionais, impressionantes, surreais. Essa que é a verdade, tá? Mas quando o Rogério se aposentou e o Denis assumiu de vez a titularidade, a camisa 1 do São Paulo, o negócio começou a degringolar e aí ele teve inúmeras falhas. Foi muito criticado pela torcida, pela imprensa, todo mundo macetando o Denis. Porque ele falhou muito, de verdade, gente. E ele revelou que sim, a pressão por substituir o Rogério Senna afetou ele muito. E por isso as falhas. Olha o que ele disse, abre aspas. Eu sentia na época que era o único goleiro que não podia tomar gol no Brasil. Porque todo mundo, todo gol que eu tomava, ah não, falha. Se fosse o Rogério, pegava. Aí toma outro gol, se fosse o Rogério, pegava. Aí eu escutei muito isso. Então, eu já entrava com aquela pressão no jogo. Puts, eu não posso tomar gol. E quando um goleiro entra assim, eu não posso tomar gol. A cabeça já vai a milhão, fecha aspas. Em 2017, inclusive, ele não chegou a um acordo com a diretoria São Paulina pela renovação de contrato. E acabou deixando o tricolor. Saiu, se não me engano, foi para o Figueirense. Depois foi para Portugal. Hoje ele está no futebol da Grécia. Ao todo, o Denis ficou nove anos no São Paulo. Fez 173 partidas com a camisa tricolor. Entre altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas tudo bem, é um bom goleiro. Mas, infelizmente, a pressão pela substituição, por substituir o Rogério Senna, que estava aposentado, pesou bastante e a gente entende isso. Mas o Denis é muito bom sim, tá gente? Bom, obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo. Deixa o like aí, se inscreva se não for inscrito. Fui.